Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje mais um dia na roça. Vimos aqui numa ribeirinha aqui. Muito lindinha, vocês vão adorar. Já deixe seus likes, já se inscreva no canal pra ajudar a gente. Olha esse fundo, que delícia! Essa época da primavera aqui é lindo, lindo, gente. A época da primavera aqui é maravilhoso. Ai, ai! Mais um dia pra respirar gostoso. Vou mostrar pra vocês a ribeirinha. Olha que lindo! Olha esse barulho de fundo. Pássaros, capinhos, barulho da água. Gente, hoje eu tô aqui com uma amiga minha, que é brasileira. Mora aqui no Alentejo. Esse lugar que lindo, perto desse lugar lindo. Só que ela disse que tá com vergonha de aparecer, porque ela não tá maquiada. Ai, ela tá lá naquele cantinho. Tá vendo um ponto branco lá no meio do verde? É ela. Se ela resolver aparecer, depois eu mostro pra vocês. Marcela! Ai, gente! Tá aqui me mostrando esse lugar lindo. Olha mais um cantinho. Descemos mais um pouco aqui pra baixo. Olha lá em cima, que lindas aquelas flores vermelhas. Tá cheio delas. Fica tão lindo quando elas misturam com as amarelas e as brancas. Ali embaixo já tem elas misturadas. Não dá pra ver direito, direito. Mas... Vou tentar mostrar pra vocês. Olha que delícia. Dá vontade de entrar na água. Se a água não fosse tão fria. Olha na beiradinha. Que linda. Aquelas paredinhas lá de pedra. Nossa guia turística. Linda mesmo, hein? Essa ainda não tinha vista. Edifigo. Nossa, se no verão fosse sim, né? Cheio de água, dava pra vir, né? E ficar aí dentro da água. Maravilhoso pra relaxar, descontraintes. A minha guia tá falando pra me lembrar o nome da terrinha. Que é Santo Aleixo. Uma aldeia chamada Santa Aleixo. Onde que ela vive. E ela vive há muitos anos, né, Marcelo? Aqui, né? 17 anos. Uma vida. As ovelhinhas no campo. As ovelhinhas no campo. Ainda que ela viveu. Vamos lá. Ainda que ela viveu. Tudo bem. Onde que ela viveu. Ainda que ela viveu. Amém. 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 Então, gente, nosso passeio já acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado bem desse vídeo. Não se esqueça de escrever pra ajudar e deixe o seu like se possível. Tá bem? Então beijinho, até a próxima Tchau Marcela, obrigado Beijinhos